Oi, eu sou o Bob e o trem. Eu dirijo nos trilhos do trem. Os passageiros podem se sentar dentro de mim e viajar para lugares distantes. Eu também faço o transporte de mercadorias de um lugar para o outro. Vamos então conhecer os outros modos de transporte. Vejam, aí vem um carro. Ei, Bob, eu vou sair para um piquenique. Vejo você em breve, Bob. Vejam, crianças, é um carro da polícia. O que você faz, senhor carro da polícia? Policiais se sentam dentro de mim para pegar os ladrões. Esse é um trabalho corajoso lutando contra a injustiça. Onde você está indo, carro de bombeiros com tanta pressa? Há pessoas presas em um incêndio. Eu estou indo para salvá-las com a ajuda dos bombeiros. Vejam, está chegando uma ambulância. Eu estou indo para transportar pessoas doentes e feridos para o hospital. O que está fazendo, caminhão de lixo? Eu estou pegando o lixo. Vejam só. É o empilhadeira e o escavadora. Oi, rapazes. O que vocês estão fazendo? Oi, Bob. Estou ajudando o empilhadeira movendo o obstáculo. Oi, Bob. Estou ajudando com a carga e com a descarga. Bom trabalho, rapazes. Veja um helicóptero voando para longe. Adeus, Bob. Ei, reboque. O que você faz? Eu reboco os carros destruídos e danificados. Espero que se tenha divertido aprendendo os diferentes modos de transporte. Olá, crianças. Eu sou o Bob. Hoje vamos aprender o alfabeto. A é a primeira letra que precisamos encontrar. Vamos então encontrar o A. Crianças, conseguem ver o A? Ele está se escondendo atrás do poste de luz. Bú! Oi, Bob. Ah, quer se juntar a mim? Sim, Bob. O que você está fazendo aí em cima, B? Eu estava procurando você e você está aqui. Vejam, crianças. Ali vai o C. Ele parece estar indo para algum lugar. Oi, Bob. Oi, C. Onde você está indo? Eu estou indo para o parque. Por que você não se junta a nós? D! D! O que está fazendo atrás das árvores? Estou brincando de esconde-esconde. Você quer se juntar a mim em um passeio divertido? Sim! Sim! Oi, E. Como está você? Você gostaria de se juntar a nós? Oi, Bob. Por bem, obrigado. Sim. Eu gostaria de acompanhá-lo. Crianças, o que é isso? Oh, quem diria? É o F. Oi, Bob. Oi, G. Onde você vai? Oi, Bob. Bob, eu estou indo para encontrar o H. Venha! Oi, H. Oi, Bob. G. Vamos nos juntar ao Bob? Sim! Crianças, as próximas letras são I e J. Estamos esperando o ônibus. Ele vai nos levar para as Ilhas Fultuantes. Eu estou indo para as Ilhas Fultuantes também. Junte-se a nós. Crianças, olhem para o K. Ele está no balanço. Bob, posso me juntar aos meus amigos I e J? Sim! Yay! Espere por mim! Também queremos ir! Oi, M. O que você está fazendo? Oi, Bob. Eu estou indo para casa. Por que você não se junta a nós? Yeah! Uhul! Oi, N. Oi, O. Oi, Bob. Oi, Bob. Yay! 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 Oi, P. Onde está o Q? Oi, Bob. Eu estou tentando encontrar o Q. Você pode me ajudar a encontrar o Q além? O Q está se escondendo atrás da casa. Vejam, crianças. Ali está o S. Oi, Bob. Eu estou esperando pelo R. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, Bob. Oi, U e V. Será que vocês podem vir comigo para encontrarmos o W? Sim. Nós também nos vamos encontrar com o W. Vamos juntos! Oi, W. Oi, Bob. Eu estou esperando por meus amigos T, V e U. Você os viu? Sim. Eles estão a bordo. Por que você não vem também? Yes! Olhe para todos os nossos amigos. Podemos nos juntar também, Bob? Sim. X, Y e Z. Isso foi divertido! Até a próxima! Eu sou o trem das formas! Tchu, tchu, tchu! Eu sou o trem das formas! Senhor círculo, senhor círculo, você é tão redondo! Você pode no chão rolar, você pode no chão rolar. Senhor círculo, senhor círculo, você é tão redondo! Você pode no chão rolar, você pode no chão rolar. Senhor quadrado, senhor quadrado, bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados e seus quatro cantos também. Senhor quadrado, senhor quadrado, bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados e seus quatro cantos também. Senhor triângulo, triângulo, você igual a uma pirâmide, se junte ao meu trem, como o senhor quadrado fez. Senhor triângulo, triângulo, você igual a uma pirâmide, se junte ao meu trem, como o senhor quadrado fez. Senhor estrela, senhor estrela, para o céu está a olhar, seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Senhor estrela, senhor estrela, para o céu está a olhar, seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Senhor retângulo, retângulo, junte-se a nós também, meus vagões são confortáveis e da mesma forma que você. Senhor retângulo, retângulo, junte-se a nós também, meus vagões são confortáveis e da mesma forma que você. Senhor oval, senhor oval, bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo, junte-se a eles também. Senhor oval, senhor oval, bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo, junte-se a eles também. Adeus, crianças! Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu uns patos Ia, 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 O Era quá, quá aqui, quá, quá ali, quá, quá, quá por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu cavalos Ia, 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 O Era rim, rim aqui, rim, rim ali, rim, rim, rim por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu as vacas Ia, 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 O Era mumu aqui e mumu ali, mumu, mumu por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu os porcos Ia, 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 O Era oim, coim aqui, oim, coim ali, oim, coim, coim por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu galinhas Ia, 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 O Era cocoró aqui e cocoró ali Cocoró, cocoró por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu ovelhas Ia, 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 O Era babá aqui, babá ali, babá, babá por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu os cães Ia, 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 O Era oim, oim aqui, oim, oim ali, oim, 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O E no sítio viu uns gatos Ia, 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 O Era miau, miau aqui, miau, miau ali Miau, miau, miau por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 O Adeus, crianças! Espero que se tenham divertido! Oi, crianças! Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Amarelo, amarelo, adoro o sol Amarelo, amarelo, adoro o sol Roxo, roxo, adoro as uvas Roxo, roxo, adoro as uvas Azul, azul, adoro o céu Azul, azul, adoro o céu Branco, branco, adoro as nuvens Branco, branco, adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde, olhem para as árvores Verde, verde, olhem para as árvores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Oi, eu sou o Bob e quero ajudar você a aprender os números Vamos contar todos os objetos no meu vagão de trem Uma van Um Oi, um Oi, Bob Dois relógios Um, dois Oi, dois Oi, Bob Três jarros Um, dois, três Oi, três Tudo bem, Bob? Quatro Quatro sóis Um, dois Três Quatro Ei, quatro Espero que você esteja bem Cinco guarda-chuvas Um, dois Três Quatro Cinco Ei, cinco Ei, Bob Seis laranjas Um, dois Três Quatro Cinco Seis Oi, seis Vou precisar você, Bob Sete maçãs Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Olá, sete É bom ver você, Bob Oito chapéus Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oi, oito Oi, Bob Nove Perulitos Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ei, nove Olá, Bob Dez bolas Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ei, dez É bom ver você, Bob Vamos contar os números Uma vez mais Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Quatro Oi, crianças Querem ver uma coisa fantástica? Sim, queremos Queremos Yeeey Ok Vamos então até o campo militar Venham depressa Não fiquem para trás O que estão vendo, crianças? Estamos vendo um tanque Isso mesmo No campo militar Ele é o número um Oi, senhor tanque O que é que você faz? Eu protejo o país E a nossa fronteira também Olhem, ali está o caminhão do exército Oi, caminhão do exército Como está você? Oi, Bob Tenho que entregar mantimentos aos soldados Por isso tenho que ir Oi, ambulância Você parece cansada Ei, Bob É porque estou sempre a ser requisitada Mas o que é que você faz todo dia? Eu ajudo a transportar os soldados feridos Mas que belo trabalho Sim, senhor Bob O que é isso saindo da água? Há um minuto atrás Eu não conseguia ver Oi, Bob Como está? Eu sou o senhor submarino O meu nome significa debaixo do mar Dentro e fora de água Eu posso ficar Olá, submarino Olá, Bob Como são vocês? Cumprimento, senhor marinha Tem navegado por esse mar azul? Sim Nós navegamos pelo mar Para protegermos a costa E isso é certamente algo De que você pode se vangloriar Olhe lá para fora Aquilo é um porta-aviões Oh, sim Sou eu mesmo Oi, meu caro Eu sou a base militar no mar Todas essas aeronaves Sozinha eu posso levar E aí vem um caça-aviões Oh, céus Eu vou muito alto Para que possa proteger os céus Olhem para cima Isso é um helicóptero de transporte O que você faz? Oi, Bob Como está você? Eu transporto as tropas pelo ar E são entregues onde tem que estar Lá vem um bombardeiro Atenção, crianças Uau Olá, Bob Meu nome é bombardeiro E meus inimigos temem-me Minhas bombas podem destruir Todos os alvos na terra Ou no mar Oi, veículo blindado de transporte de pessoal Que você tem escondido Olá Eu estou levando as forças militares Até o campo de batalha Oi, Bob Como está você? Olá, helicóptero O que você faz? Eu sou muito parecido com o caminhão do exército E eu dou a todos uma mão amiga O meu trabalho é conectar áreas de difícil acesso por terra Crianças Crianças, olhem ali Que transporte militar é esse? Conseguem adivinhar? Aviões de caça Jeep Helicóptero Oh, por favor, nos diga Não É um overcraft do exército Oh, prestem atenção Aí vem ele Eu posso conduzir em qualquer tipo de superfície E eu vou onde há problemas grandes Vejam, crianças Aí vem o Jeep do exército Oi, Bob Eu posso facilmente conduzir sobre estradas irregulares Não importa com altas ou profundas Crianças, espero que se tenham divertido no campo militar Adeus Agora eu tenho mesmo que correr Adeus, Bob O Bob Eu sei uma música bem alegre sobre a fonética Deixe-me ajudá-lo a aprender a fonética Vamos lá A é de Apple A, 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 Apple A é de Arrow A, A, Arrow A é de A, 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 Apple Maçã A é de A, 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 Arrow Z B é de Ball B, B, Ball B é de Ball B é de Ball A, A, B, Ball Nuvem, C é de C, 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 Carro D é de Dor, D, D, Dor D é de Dog, D, D, Dog D é de D, 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 Dor Porta, D é de D, 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 Dog E é de Ex, E, 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 Earth E é de Ex, Ofus E é de E, E, Earth, Terra F é de Fan, F, F, Fan F é de flor, f, f, flor F é de fa, 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 fan, ventilador F é de fa, 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 flor G é de green, g, g, green G é de grama, g, g, grama G é de g, 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 green, verde G é de g, 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 grama G é de heart, h, h, heart H é de hat, h, h, hat H é de ha, 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 heart, coração H é de ha, 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 hat, chapéu I é de ice cream, ai, ai, ice cream E é de iron, ai, ai, iron E é de ai, 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 ice cream, sorvete E é de ai, 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 iron Ferro de engomar J é de jarra, j, j, jarra J é de juice, j, j, juice J é de j, 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 juice Suco K é de kettle, k, k, kettle K é de ki, k, k, ki K é de k, 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 kettle Chaleira K é de k, 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 ki Chave Ele é de ladder, l, l, ladder Ele é de lampada, l, l, lampada Ele é de l, 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 ladder M é de mailbox, m, m, mailbox M é de moon, m, m, moon M é de ma, 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 mailbox Caixa postal M é de ma, 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 moon Lua N é de nail, na, na, nail N é de naive, na, na, naive Ele é de nan, 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 nail Unha N é de nan, 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 naive O é de orange, o, o, orange O é de oval, o, o, oval O é de O, 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 Orange, Laranja O é de O, 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 Oval P é de Penny, P, P, Penny P é de Pera, P, P, Pera P é de P, 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 Penny, Centavo P é de P, 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 Pera Que é de Quack, Qua, Qua, Quack Que é de Question Mark, Qua, Qua, Question Mark Que é de Qua, 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 Quack Que é de Qua, 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 Question Mark Ponto de Interrogação R é de Red, R, R, Red R é de Rocket, R, R, Rocket R é de R, 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 Red Vermelho R é de R, 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 Rocket S é de Sol, S, S, Sol S é de Sunflower, S, S, Sunflower S é de S, 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 Sol S é de S, 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 Sunflower Tira o Sol T é de Tomate, T, T, Tomate T é de Trator, T, T, Trator T é de T, 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 Tomate T é de T, 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 Trator U é de umbrella, umbrella U é de uniciclo, U, U, uniciclo U é de umbrella, chapéu de chuva U é de uniciclo E é de vaso, V, V, vaso V é de violeta, V, V, violeta V é de va, 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 vaso V é de va, 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 violeta U é de white, v, v, white U é de watermelon, v, v, watermelon U é de W, 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 white, branco W é de W-W-W-W-W-Watermelon Velocinha! X é de Xilofone X-X-Xilofone X é de X-Boxy X-X-X-Boxy X é de X-X-X-Xilofone X é de X-X-X-X-X-Boxy Y é de Yellow Y-Y-Y-Y-L-O Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y C.E. é de Zaza Zaza Zero C.E. é de Zaza Zaza Zebra Oi crianças, como vocês estão hoje? Estejam preparados, porque hoje nós estamos indo jogar Com formas coloridas e muita diversão Deixe todas as formas se apresentarem uma por uma Quadrado é o meu nome Meus quatro lados são iguais Me dê a volta, não me importa Estou sempre igual Sou um quadrado Círculo é o meu nome Olha eu arrolar e arrolar E em breve vai aprender Minhas bordas externas nunca acabam Sou um círculo, sou um círculo Retângulo é o meu nome Os meus quatro lados não são iguais Dois são curtos e dois são longos Ponte meus lados e venha comigo Um, dois, três, quatro Triângulo é o meu nome Suba o morro até o topo Descendo a colina e em seguida você para Mesmo em frente Me diga o que tem Um triângulo Sim, eu sou um triângulo Ok crianças, agora vamos jogar com as formas e construir algo mais Agora vamos mostrar nossas habilidades maravilhosas Uma bela casa de formas vamos construir Meus quatro lados são iguais Meus quatro lados são iguais Qual é o meu nome? Quadrado Sim, vamos colocá-lo além Agora olhem a distância e digam-me a forma de um telhado Triângulo Sim, vamos colocá-lo em um ângulo perfeito É isso mesmo Agora me digam uma forma com quatro lados Dois curtos, dois longos Retângulo Sim, é isso mesmo, retângulo E que bela casa que construímos Bem, isso foi divertido Agora vamos fazer outro Podemos querer ir em algum lado Então vamos todos construir um carro Sim Que forma vai sempre em volta sem fim Podem dizer Círculo Sim, é um círculo Vamos colocá-lo assim Uma forma com dois lados compridos e dois lados curtos Que precisamos para a nossa viagem Retângulo Sim, é um retângulo E vamos colocá-lo assim Que forma com quatro lados iguais Vamos colocar o topo Quadrado Sim, é um quadrado No lugar vamos deixar cair Utilizando todas as formas Fizemos um carro maravilhoso Para descansar Vamos fazer uma árvore Crianças, será que vocês concordam? Sim Vamos começar com o retângulo dessa vez Me parece muito bem Que outra forma devemos usar? Círculo, retângulo Oh, por favor, nos diga Ok, vamos escolher alguns triângulos Uau, me parece uma árvore bonita Crianças, vocês concordam? Sim Sim Crianças, vamos construir algo mais Que tal uma fantástica gangorra? Sim, em uma gangorra podemos brincar O dia inteiro O dia inteiro Ok, com que forma devemos começar agora? Um triângulo será perfeito para a nossa gangorra Agora precisamos uma forma com dois lados curtos e dois lados compridos Sim, vamos construir um retângulo Agora vamos colocá-lo para baixo suavemente Olhem, nós fizemos uma gangorra nós mesmos Eu estou me divertindo muito hoje Sim, Bob Viva, viva Precisamos sentar e comer em algum lugar Vamos construir uma mesa e algumas cadeiras Usaremos quatro retângulos para as pernas Vamos colocá-los todos neste ângulo Isso parece ótimo Obrigado, retângulo Agora vamos pegar em uma forma que é redonda Crianças, vocês sabem dizer onde podem encontrar? Um círculo Sim, é um círculo Vamos colocá-la no topo Aqui está a nossa linda mesa Ainda mais bonita do que de uma loja Agora vamos chamar quadrados e retângulos para construir as nossas cadeiras Isso parece maravilhoso Agora todos nós podemos sentar em algum lugar Obrigado, Formas Eu me diverti muito Vejo vocês na próxima vez para mais diversão e jogos Oi, eu sou o Bob e o trem Você quer ver numa aventura espacial? Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Conseguem ver Mercurio? Está tão perto do sol Será que está tão quente? Não nos queremos queimar Estão seguros comigo? Nós não nos vamos aproximar Podem se bronzear Da cabeça até aos pés Aí está o planeta Vênus Todo coberto de nuvens Está alguém lá dentro Vamos então chamar? É a mesma forma da Terra Mas ninguém vive lá Vamos continuar Pelos planetas viajar O que é essa coisa azul? É a nossa Terra, já sei! Se esses são os mares E a terra e a neve Podemos aqui viver Ter um ar pra respirar Não está tão quente aqui E não está aqui tão frio Conseguem adivinhar? Esse é o planeta rojo Vamos ver então melhor É tão bonito, acredito É o quarto planeta Venha seguir ao nosso Sabemos qual é o seu nome O seu nome é Marte Chegamos a Júpiter Podem ver, é enorme O maior deles todos É a Terra vezes mil Tem uma mancha vermelha E tem também muitas luas Vamos continuar nossa viagem Pela canção dos planetas Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Olhem ali tão belo Tem um anel bem redondo Saturno é o seu nome Vamos voar a volta Olhem são tantos anéis Cada um feito de gelo Queria lá viver Seria espetacular Na frente tem urano Tem um brilho verde azulado Pero nada verás Por causa de todo o gás Olá O que escondes ali? O que escondes ali? O que escondes ali são tantos anéis Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo, é a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a irmã trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném trem Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo, é a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a irmã trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném trem Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Vamos conhecer as palavras opostas Feliz Triste Grande Pequeno Quente Frio Longe Perto Noite Dia Baixo Alto Oi Adeus Você conhece a canção do ABC dos animais? Vamos cantar com Bob e o Trem Ah, ah, ah Alligator Ele é tão grande e verde Chacaré B, B, B Borboleta Ela é linda como uma rainha C, C, C A Caterpillar Oh, vejam como o rastejo é tão lenta É uma lagarta Dê, dê, dê A dog Cachorro Vejam ele saltando nas padinhas É, 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 um elefante, tem uma tromba enorme, enorme F, 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 a frog, um sapo, sua língua é tão grande e esticada G, 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 girafa, só consigo ver metade dela H, 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 um hipopótamo pode estar deitado no rio todo dia I, 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 iguana, parece um pequeno dinossauro J, 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 um jaguar, ele tem mais de um milhar de manchas G, 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 a kangaroo Vejam ele saltando por todo lado, canguru Ele, 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 um é a um Foi coroado, rei da selva M, 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 um macaco Como ele adora as árvores N, 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 a newt Um tritão, cuidado, que ele vai espirrar Ó, 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 an octopus Tem muitos tentáculos, tem sim Um polvo P, 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 um pinguim É tão divertida a forma como ele anda Que, 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 a quale Está sentada em cima de ovos Codorniz R, 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 rinoceronte É melhor ter cuidado com esse chifre S, 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 a starfish Só pode ser encontrada no mar Estrela do mar T, 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 um tigre Acho que esse está ensonado U, 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 um real Seus chifres são vistosos V, 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 a vulture Ele voa tão alto nos céus A putre W, 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 a walrus Uma moça Como foi? Que cresceram seus dentes X, X, X An x-ray fish Quase que conseguimos ver por dentro dele Um peixe-raio-X Y, 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 Y A yak Acho que tem muito frio Yak Z, Z, Z Uma zebra Parece um cavalo listrado Essa foi a canção do ABC dos animais Não foi divertido? Então volte novamente com Bob e o Trem Vamos numa viagem pela contagem dos números com Bob e o Trem? Sim! Ok Entrem a bordo Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, bip, bip Bip, bip, bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete Sete Quinzanadinhos Woof, woof, woof Woof, woof, woof Sete quinzanadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Trim, 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 trim Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Não foi divertido? Vamos fazer isso uma vez mais! Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, bip, bip Bip, bip, bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete Sete Quenzanadinhos Woof, woof, woof Woof, woof, woof Sete quenzanadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Trim, trim, trim Trim, trim, trim Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Isso foi muito divertido! Você pode voltar a qualquer momento Pra viagem da contagem de números Oi, eu sou o Bob e o Trem Você quer ir comigo em um passeio pelo alfabeto? Sim! A A B B C I D E E F F G H I J J K K L I M N N N O O O P Q R S S T U I V W X I Y Z Não foi divertido? Vamos agora começar pelo Z Z Z I Y Y X I W V I U I D I S R I Q I P I O N I M I L K J I I H I G I F E D C I B I A Uma vez mais começando pelo A! Vamos todos cantar juntos! A I B I C I D E I F I G H I J I K I L I M N I O I P Q R S I T I U I V W X I Y Z Se divertiram com o alfabeto? Bob e o trem? Sim! Até a próxima! Vocês querem fazer um passeio pela cidade? Sim! Red Vamos lá! C As rodas do trem elas giram, 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 giram V Giram, giram as rodas do trem, elas giram, giram, giram pela cidade A buzina do trem faz tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Choc, 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 choc O motor do trem faz choc, choc, choc Pela cidade Os vagões do trem vão para cima e para baixo Para cima e para baixo Para cima e para baixo Os vagões do trem vão para cima e para baixo Pela cidade Os bebês no trem fazem ué 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 Os bebês no trem fazem ué 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 Pela cidade As mamães no trem fazem xux, 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 xux As mamães no trem fazem xux, 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 pela cidade Os passageiros do trem, eles saltam, saltam, saltam Saltam, 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 saltam Passageiros do trem Eles saltam, saltam, saltam Pela cidade Os trilhos sobre o trem Chocalham, chocalham, chocalham Chocalham, chocalham, chocalham Chocalham, chocalham, chocalham Os trilhos sobre o trem Chocalham, chocalham, chocalham Pela cidade Vocês se divertiram com o Bob e o Trem? Então volte em breve! Oi, eu sou o Bob e o Trem Oh, vejam todos esses números Venham, vamos brincar com eles Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Oito, nove e dez Oh, não é divertido? Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Oito, nove e dez Uma vez mais! Vamos a isso! Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Adoro brincar com os números Venha comigo Cante comigo E dance a canção dos números Você gostou disso? Volte em breve para brincar com o Bob e o Trem Wow! Wow! Tchau.